No último dia 10 de janeiro nós tivemos liberada na Netflix a segunda temporada de Titãs E o Insider lá de dentro da empresa liberou várias novidades que teremos na terceira temporada E no vídeo de hoje eu vim trazer todas essas novidades aqui pra vocês Então sem mais delongas, vamos ao vídeo Olá Heromaníacos, tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala E vale lembrar que teremos aqui alguns spoilers da segunda temporada Não sei te dizer quais, porque já estaria te dando os spoilers né Mas se você ainda não assistiu, vai lá na Netflix, assiste, aí depois você volta aqui e vê as informações Que aí tá tudo suave, beleza? E antes da gente ir direto pras informações, já deixa o like aqui nesse vídeo Pra você receber todos os próximos vídeos aqui do canal Com notícias sobre os filmes dos super-heróis, as séries E se você ainda não for um Heromaníaco, já se inscreve aqui embaixo pra você não perder mais nada É o seguinte cara, o roteiro dessa terceira temporada já está em andamento E uma coisa que é muito importante é qual será o personagem no qual essa temporada será focada Porque apesar da série ser do grupo dos Titãs, cada temporada tem um dos Titãs como foco principal A primeira temporada foi focada na Rachel, no Trigon, que era o vilão pessoal dela, o pai dela né Já a segunda foi focada no Dick Grayson, tudo que ele viveu ali com o Exterminador E na transformação dele de Robin para a Asa Noturna Ele teve que revelar pro grupo todo aquele segredo que ele guardava, fazia mal pra ele E teve que buscar sua nova identidade, foi preso, enfim, foi uma desgrama a vida dele E essa terceira temporada será focada na Estelar, na Corianders Em tudo que ela deixou pra trás no planeta dela e no arco dela com a Estrela Negra A irmã dela que veio já tá aqui na Terra Não sei se nessa Terra, na Terra 9 né Inclusive a Terra 9 foi destruída pela Antimatéria na Crise das Infinitas Terras Então necessariamente agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo Não tem manda cor, não tem cor, não tem distância, não tem mais nada Porque tudo foi destruído Mas contando que quando for recriada ela vai voltar a existir e vai continuar a mesma coisa Da mesma forma que as outras foram focadas nos outros personagens Essa terceira será focada nesse drama da Estelar e na vilã dela Tanto é que nessa temporada a Estelar irá aparecer em todos os episódios Assim como foi com a Rachel na primeira e com o Dick na segunda Outra informação que nós temos é que o maior desafio de Dick Grayson nessa temporada Será atuar como líder dos Titãs novamente Agora como Asa Noturna Com novos personagens ali pra ele liderar né Com o drama de ter perdido a Dona Troy Porque sabemos que ela ainda pode voltar Enfim, esse será o principal desafio dele E assim como tivemos novos personagens aparecendo na segunda temporada Teremos novos nessa terceira também Um que já está confirmadíssimo é o Roy Harper E nós vimos que ele vai aparecer porque teve uma cena da Dona Troy ligando pra ele Na verdade ele tava ligando pra Dona Troy e eles estavam conversando lá O que quer dizer que se ele já não teve um passado com os Titãs Assim como o Aqualed teve com os Titãs antigos né Pelo menos só com a Dona Troy ele teve Então ele pode estar ligado a um arco do passado Nós já sabemos que ele não morreu naquela terra porque ele ligou pra Dona Troy no presente Então ele ainda tá vivo Não é a mesma coisa que aconteceu com o Aqualed Então por isso eu acredito que ele vai aparecer no tempo real né Já que ele tava procurando a Dona Troy por algum motivo E aí ela morreu ele vai aparecer E eu falo, cadê ela aí? Aí eu falo, ela morreu infelizmente, é a vida E tem possibilidade de outros aparecerem também como o Wally West O Kid Flash E aí os Titãs vão estar completos de vez, entendeu? E só pra deixar claro, até o momento Nós sabemos que o Roy Harper que vai aparecer lá Não é o mesmo que a gente viu em Arrow né Apesar de Titãs fazer parte do mesmo multiverso de Arrow Titãs é da Terra 9, Arrow é da Terra 1 Então é um outro Roy Mas dependendo do que acontecer depois da crise Se virar a mesma Terra Por que não? E aí o Wally West pode aparecer Pode ser o Wally West Ruivo Assim como criamos a teoria que ele ia aparecer na segunda temporada E não apareceu Tivemos o Superboy aparecendo Mas ele pode aparecer Porque o Wally Ruivo foi o único que não apareceu ainda Em nenhuma série do Arrowverse Nenhuma série da Warner em lugar nenhum A gente só viu ele em animação Então é uma velocista perfeita pra aparecer num live action aí Não vamos perder a oportunidade E uma outra novidade também que me deixou muito animado É em relação ao Mutano Ao Gar A gente viu no primeiro episódio dessa temporada Que ele teve que se transformar em outro animal Porque senão ele ia morrer Mas foi mais por instinto de sobrevivência Do que por controle dos poderes Entendeu? Ele se transformou na cobra lá Mas nunca mais se transformou em outra depois Ele acabou sendo só o Tiger Segundo o Insider que liberou essas informações do roteiro Nessa temporada o Gar vai ter que lidar com todo o trauma Que ele viveu na Cadmus De ter a mente controlada De matar as pessoas e tudo mais Porém ele irá aprender a controlar melhor os poderes Para virar outros animais Eu tô louco pra ver o Gar virando um elefante E ainda falando em personagens novos Saiu a notícia que nós temos confirmados Nessa terceira temporada O Lex Luthor Que já participou da segunda temporada Como dona da Cadmus A Mercy sempre ligava pra ele Mas na terceira ele vai aparecer de fato E não custava nada ser o Michael Rosenbaum Pelo amor de Deus A gente já viu vários atores aí Não custa nada E teremos também a Barbara Gordon Pois só que ela vai aparecer Do mesmo jeito que ela estava Depois dos acontecimentos do quadrinho A Piada Mortal No qual o Coringa atira nela E ela fica paraplégica E ela vai aparecer como a cadeirante Assumindo o lugar do pai dela Como comissária da polícia de Gotham E o legal é que a produção Tá atrás de uma atriz Que seja realmente cadeirante Entendeu? Eu achei legal isso E outro que vai aprender A controlar melhor seus poderes É o Connor O Superboy O que é bem óbvio Já que ele foi criado nessa temporada Ele não faz ideia de quem ele é Ele tá descobrindo ainda Ele agora sabe que é um fruto Da fusão dos DNAs Do Superman E do Lex Luthor E ele vai aprender mais sobre si mesmo Eu vi que na série Eles vão trabalhar bastante O conflito das duas consciências Dentro dele Do Clark Kent Da inteligência E da raiva Que o Lex tem do descontrole Com o instinto heróico Do Superman E principalmente Os poderes que ele tem Então eu acredito Que ele vai passar Por esses conflitos Pra poder descobrir Quem ele é de verdade Qual parte que prevalece nele Ou se nenhuma prevalece Ele tem uma personalidade própria Mas já adianto aqui Que a parte que eu mais gostei Nessa segunda temporada Foi o Superboy O melhor episódio pra mim É o episódio de origem dele E gostei demais Da forma que ele foi adaptado E a outra informação Que foi liberada É que a Rachel Irá viver um arco Lá em Themyscira A gente viu que ela foi pra lá Pra tentar de alguma forma Com as habilidades Os conhecimentos Que as Amazonas tem Combinados com os poderes dela Trazer a Dona Troy de volta Eu acho que ela vai conseguir Porque eu não acredito Que eles iriam tirar A Dona Troy da história Desse jeito que fizeram Entendeu? Porque ela sendo eletrocutada Eu não gostei Confesso que eu achei meio ruim isso Sabe? Quando o final tava bom Lá e tal Os titãs tinham conseguido Trazer o Superboy de volta Aí a Rachel conseguiu também Convencer o Gary e tal Aí pô Tudo legal Feliz Entendeu? Vamos juntar os grupos de titãs agora Acabar a temporada de uma forma boa Ela é eletrocutada lá e morre Que eu saiba No mundo de super heróis Quando a pessoa é atingida Por eletricidade Ou por um raio Ela ganha super velocidade Ela não morre Então eu já disse que Não será o fim dela E como teremos Roy Harper Né? E ela tava ligada com o Roy Na temporada passada De algum jeito Ela terá que voltar Essa é a minha teoria Comenta aqui embaixo O que você acha disso O que você achou da segunda temporada Acredito que nos próximos dias Vai ser aqui no canal Uma análise dessa temporada Mas eu quero saber aqui de vocês O que vocês acharam Entendeu? O que teve de bom O que faltou O que pode melhorar na próxima O que você achou Dessas informações Que foram liberadas Compartilha esse vídeo Para os seus amigos Também ficarem sabendo De tudo que vai acontecer Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima